Um lado para o outro e escutando a terra do coração Todos juntos mais seremos e colegas Com muita gara cantemos este mitral Todos juntos mais seremos e colegas Com muita gara cantemos este mitral Balança, ai balança Que esta noite tem meu confiança Balança, ai balança Nesta cintura no compasso desta lança Balança, ai balança Que esta noite tem meu confiança Balança, ai balança Nesta cintura no compasso desta lança A mão direita e a esquerda na cintura A mão direita e a esquerda na cintura no compasso desta lança Com muita gara cantemos e colegas Com muita gara cantemos este mitral Com muita gara cantemos este mitral Todos juntos mais seremos e colegas Com muita gara cantemos este mitral Balança, ai balança E esta noite tem meu confiança Balança, ai balança Nesta cintura no compasso desta lança Balança, ai balança Nesta cintura no compasso desta dança Vamos lá Balança, ai balança Todos juntos connosco vamos lá Nesta cintura no compasso desta lança Balança, ai balança Balança, ai balança Nesta cintura no compasso desta lança Estou-vos a ver muito calmos, muito calminhos, palminhas não faltam. Estou-vos a ver muito calma, estou-vos a ver muito calma. Estou-vos a ver muito calma, estou-vos a ver muito calma, estou-vos a ver muito calma. Estou-vos a ver muito calma, estou-vos a ver muito calma, estou-vos a ver muito calma. Estou-vos a ver muito calma, estou-vos a ver muito calma, estou-vos a ver muito calma. A gente com os passíveis, todas, lado direito e frente e à esquerda. Vamos lá! A gente com os passíveis. 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 Luz ou portugueses? Luz ou portugueses? Luz ou portugueses somos todos, não é? Ora bem, o próximo tema é dedicado aos nossos queridos imigrantes. Por isso, eu gostava de ver toda a gente a cantar e a dançar e a pular e a divertir-se acima de tudo esta noite connosco. Por isso, viva o povo imigrante! Um forte aplauso para eles! E eles merecem mais! Português imigrante! E esses bracinhos lá em cima connosco! O próximo tema é dedicado a todas as mães que estão aqui presentes. e a todas as mães que estão aqui presentes e a todas as mães da Comissão de Festas. Um forte aplauso para a Comissão de Festas! Olá! Se calhar eles merecem mais um bocadinho! Um forte aplauso para a Comissão de Festas! Que sorte! Obrigada! Agora, querida mãe, que é a minha! Podem continuar a dançar, que é igualmente dançante! Ficou a hora de vos deixar com o elemento mais novo deste projeto. Eu gostava de pedir a toda a gente que se juntasse aqui à frente, que daqui a bocado vai haver um momento diferente e talvez aguardado e com vocês à nossa frente vai ser mais bonito. Com vocês hoje será mais difícil fazer a nossa parte tão animada quanto desejámos. Agora vou vos deixar aqui com o jovem, mais jovem deste projeto. Por isso, vai um forte aplauso! João Oliveira! E agora vamos ver o que é que vai sair daqui! Fiquem com ele e até já! Ui! Vamos lá ver! Agora vamos fazer aqui um pequeninho questionário. Querem saber daqui quem é que gosta de motinhas? Ui! Está tudo caladinho! Quem gosta de motas? Pronto, ao menos! E quem é que gosta de velhas? De velhas! Quem gosta de velhas? Ninguém fala! Maria da Pedra! Olha, a Maria da Pedra deve estar velhas! Não sei! Não sei! Agora e de motinhas velhas? Quem gosta? Quem gosta de velhas? Quem gosta de velhas? Quem fica? Quem gosta de velhas? Quem gosta de velhas? Ela é... É por essa velhinha que eu tenho querido Essa paravela é que será Eu vou passar pela velha para poupar Essa paravela tem que ser com querido É por essa velhinha que eu tenho querido Eu vou passar pela velha para poupar Para todos fugir à crise do velho A ser para velha é que o chávar Eu ouço a terra velha para poupar A ser para velha tem que ser com jeitinho É por essa carinha que eu tenho carinho A ser para velha é que o chávar Eu ouço a terra velha para poupar A ser para velha tem que ser com jeitinho É por essa carinha que eu tenho carinho A ser para velha é que o chávar Eu ouço a terra velha para poupar A ser para velha tem que ser com jeitinho É por essa carinha que eu tenho carinho A ser para velha é que o chávar Eu ouço a terra velha para poupar A ser para velha tem que ser com jeitinho É por essa carinha que eu tenho carinho É por essa carinha que eu tenho carinho Vamos lá! 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 a banana tem cacho a banana a banana tu como é pro ar é boa coisa pra provar a banana tem cacho a banana tem uma banana que é um dia que eu estou depois disso eu não posso incluar a banana a banana tem cacho a banana A banana, a banana, vem caixo, vai, vem caixo, vem caixo, a banana, tua banana quero-me buscar, Deus mais diz, eu a posso aprovar. Quanto aplauso para esta magnífica equipa que estava aqui a lançar. Parabéns e obrigada. Ora, a pedido da comissão...